Fala pessoal, acabamos de receber o novíssimo Moto X Style. Isso mesmo, vamos aqui fazer o unboxing pra vocês e conferir tudo que tem dentro da caixinha. Vamos lá. Bom galera, tá aqui então, vamos tirar aqui esta primeira parte. E está aqui a caixinha, vamos ver se tem alguma observação aqui. Acho que nada muito importante, vamos abrir aqui o lacre. Aí, foi. Vamos lá. Tá aqui, bonitinho. Novo Moto X Style. Vamos deixar ele aqui de lado, vamos ver o que mais acompanha aqui na embalagem. Aqui provavelmente devem ser manuais. Dá uma olhada. Exatamente, os manuais aqui. Manuaisitos. Um fone de ouvido. Está aqui o fone de ouvido que a Motorola tem utilizado agora. Uma chavinha aqui pra você poder abrir a portinha dos chips e do microSD. Vou deixar ela aqui também. Aqui uma novidade, ó. Tem um bumper que você coloca, você pode colocar aqui, né, no seu Moto X Style pra proteger, tá? A informação da Motorola pra justamente não tampar, né? Não tampar o seu design ou aquilo que eles querem ressaltar no Moto X. Então, já vem um bumper aqui acompanhando. Vou deixar ela aqui de lado. Carregador de 25 volts, turbo power aqui da Motorola também. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Acho que não. Acho que é só isso mesmo. Vamos limpar aqui pra mostrar o celular. Vou tirar aqui esse plastiquinho aqui, mas vou falar algumas informações, né? A sua tela é 5,7 polegadas, né? 5,7 Quad HD, tá bom? Tem uma câmera traseira aqui de 21 megapixels, já com um flash aqui dual tone, né? E uma câmera frontal de 5 megapixels e já um flash frontal aqui embutido também. Algo bem bacana aqui. Sua bateria, 3.000 mAh, tá? Então uma capacidade bem legal aí. O turbo power que eu falei, tá? Nano SIM, são dois slots para chips Nano SIM e 32 GB de espaço. Vamos ligar ele aqui pra ver se ele está funcionando. Tem bateria, muito bem. Bom, já ligamos aqui o Moto X Style, só pra vocês terem uma noção. A interface é a mesma, né? Conhecida aqui pela Motorola, uma interface bem limpa, né? Bem clean. É a interface praticamente pura do Android, tá? Obviamente ele traz 4G, como vocês já sabem, né? Dual chip, ele tem um processador Snapdragon 808, hexacord 1,8 GHz, são 3 GB de memória RAM, tá? Então pode ficar tranquilo aí que provavelmente ele deve rodar todos os aplicativos, tá? Esse sim, a gente pode dizer que é o sucessor do Moto X de segunda geração, tá? O Moto X 2014, tá? Outro detalhe que eu gostaria aqui de citar, né? Além disso, deixa eu falar aqui pra vocês, ele traz também já o Android 5.1.1, tá bom? Um detalhe bem bacana que eu falei que eu ia comentar agora é sobre o carregador, tá? É um carregador de 25 watts e é... Acabei de voltar da Motorola agora há pouco, tá? Eles fizeram uma demonstração com a bateria com 0% e em 30 minutos de carga, tá? A bateria carregou 61%, tá? E com uma hora de carga já estava em 94%, então a Motorola afirmou lá que é o carregamento mais rápido do mercado, tá? Isso é a afirmação deles, tá? Mas a gente pode comprovar que realmente é bem rápido mesmo pra você dar esta carga, tá bom? Bom, acho que é isso. Ele tem aqui um design bem bacana, tá? Ao invés de ser plástico, como era no Moto X Play, aqui é de metal, tá bom? É um acabamento todo em metal aqui, bem elegante. A traseira ela não sai, tá? Então não pense que você vai comprar capinhas e tudo mais. Ele tem uma traseira aqui toda texturizada, que bacana. Também tem uns outros tipos de capinha, mas isso só vai estar disponível no Moto Maker também, tá bom? Que deve vir aí provavelmente nas próximas semanas, ok? Aqui em cima, ó, P2, o slotzinho pra você acessar aqui os chips e o micro SD, nada aqui. Aqui embaixo nós temos o micro USB, desse lado aqui o botão liga, desliga e o controle de volume, tá? Os alto-falantes aqui são estéreos, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Mais detalhes vocês vão poder conferir em nosso review completasso. Bom, galera, como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o novo Moto X Style, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde pra vocês. Também não se esqueça, dê um joinha nesse vídeo e também compartilhe nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Tchau!